Toda vez que você chega tirando minha roupa Você sabe que eu gosto de ir fundo nessa história A vista aqui de cima é linda igual você Todo nu, você todo nu Cara, esse seu folha perturba meu libido Ativa o que sinto que perdi todos os sentidos Olha pra mim desbesteira que vai ser meu a noite inteira Não sou santa, me encanta na cama Sem drama me chama de dama Assim quando cê entra Eu sinto a vibe, hoje você me tem Somos dois foras da lei Meu corpo te recebe bem Fecha os olhos, eu digo oh shit Eu sou o arco, ele é a flecha O único alvo, ele é o artilheiro Rebolando, conduzindo sem pressa Comprei lanche e chanel Gastando ela nesse motel Olhando pra você, vejo o motivo de voltar Degustando desse mel Sem você a vida é cruel Então volta, vem e cita com você Sem cama vazia Comprei lanche e chanel Gastando ela nesse motel Olhando pra você, vejo o motivo de voltar Regustando desse mel Sem você a vida é cruel Então volta, vem e cita com você Sem cama vazia Só me pede que não vou negar Qual sensação cê quer viver Faz a lista que eu vou riscar Todas que eu realizei Chega e me pede, nada te impede Tipo Silvio Santos topo tudo por você Pode ser em pé que é pele na fé Que se fosse um filme não passava na TV O artista é você, hoje eu pago pra ver Não preciso nem prever Pra saber que o Picasso tem inveja de você Comprei lanche e chanel Gastando ela nesse motel Olhando pra você, vejo o motivo de voltar Degustando desse mel Sem você a vida é cruel Então volta, vem e cita com você Sem cama vazia Comprei lanche e chanel Gastando ela nesse motel Olhando pra você, vejo o motivo de voltar Degustando desse mel Sem você a vida é cruel Então volta, vem e cita com você Sem cama vazia